Faça como eu, não vacile. Depois do coquetel, do jantar ou de uma festa, não arrisque. Vá de Impoluta. A Impoluta é um serviço de transporte executivo diferenciado que vem crescendo e conquistando novos clientes a cada ano. Uma cooperativa moderna e diferenciada que possui carros novos com ar-condicionado, motoristas treinados e preço acessível. Ela tem central de atendimentos e pontos fixos em casas como a Favorita, Vila Robert e Vecchio Sonho. A Impoluta também faz translados para os aeroportos de Confins e Pampulha, além de coberturas de casamentos e vários tipos de eventos. Impoluta. Uma nova concepção em transportes. A Impoluta é um serviço de transporte. Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro aqui no Museu de Minas e Metais, da Gerdau, em ótima companhia, falando com o Rodrigo. Eu pensei que no sétimo dia ele ia dar descanso para a gente, dessa pauta que é um perigo, que é a gastronomia. Mas salve ele, salve ele que no diário de borda dessa cidade vai ficar cravado, se já não está, carimbado, o que esse rapaz faz. Rapaz, né, menino novo ainda, pela gastronomia aí da cidade. Depois do Festival de Tiradentes, pensei que ia ficar livre dele, mas não. Agora veio Fartura, você lado a lado aí com o rapaz que eu vou falar, quem que é daqui a pouco? Com o Rústio Marcelini, que é o... Rodou mais que você, não? Muito mais, ele é rodado. Ele é rodado. Vamos situar o telespectador, que tem gente que não entende. A gente faz parte do circuito, mas você está falando para Minas Gerais aí num todo aí. Festival Fartura de Gastronomia. O que vem a ser, Rodrigo? Você doa, você doa. Bom, na verdade, tudo se inicia com uma viagem que a gente faz pelo Brasil, que o Rústio Marcelini, que encabeça isso, fazendo a pesquisa da cadeia produtiva da gastronomia. A gente vai numa região, olha o seu produto, o seu produtor, para onde esse produto vai, que é o mercado, e depois retrata o consumidor final através de uma receita de um chefe. Então hoje, talvez seja o maior banco de dados da gastronomia do Brasil, essas informações que a gente tem. São compiladas em livros, né? Não, além dos livros, a gente pega esse conteúdo. Então, por exemplo, um cara que a gente viu lá, um jacaré lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Estava na lama igual eu aqui ou não? Mais ou menos. Estava melhor, estava bem melhor. Então a gente pega esse cara do jacaré e leva para os eventos. Então, por exemplo, ele esteve no Festival de Gastronomia de Tiradentes. Agora no Festival Fartura, por exemplo. Tem essa interface regional. É, a gente pega, dá uma credibilidade muito grande que a gente não pesquisa no Google. A gente vai lá e vê. O RUST faz toda a curadoria, toda a pesquisa. E ao mesmo tempo, esse conteúdo se desdobra em canais de comunicação, como livros, filmes, programas de rádio. Programas de rádio. Hoje está passando um filme, ele agora é um público seleto. Hoje o que é? Se tu aqui é. Hoje nós estamos lançando o terceiro volume dessa expedição. Que o volume 1 ganhou o prêmio Jabuti e o volume 2 ganhou o segundo lugar no mundo com o melhor livro de gastronomia na categoria sustentabilidade. Então a gente tem um respeito hoje do mercado, não só nacional, mas mundial, muito grande. O que faz que ao mesmo tempo a pessoa que vá no festival se divirta, se aproveite da gastronomia e conheça um pouco também esse Brasil que pouca gente conhece. Porque gastronomia é cultura. Eu vou conversar mais enquanto está passando um filme. Rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Um rápido balanço, um rápido tempo do 19º festival de Tirar... 18. 18, desculpe. São 18 anos, nessa última edição foram um pouco mais de 42 mil pessoas. Foram mais de 200 atrações gastronômicas. Interessante, porque muita gente comentou Como o evento hoje tem esse caráter nacional Então, 50% do público era de Minas Gerais E 50% de fora Principalmente concentrado no eixo Rio e São Paulo Rio? Mais Rio 17% Então foi um resultado mais do que positivo Além da expectativa Muito positivo Os hotéis todos cheios Todos participando Eu acho que eu contribui a uma coisa Que eu zoei muito no seu ouvido Porque eu falei que tinha que abrir Além dos convidados e patrocinadores Foi isso que aconteceu a partir da penúltima edição Não foi isso? Exatamente A gente está envolvendo mais a cidade Cada um, entre aspas, um fechinho Exatamente A gente está envolvendo mais a cidade Colocando os restaurantes para fazer os jantares Isso é muito positivo Porque dá uma visibilidade muito grande Para os chefes dos restaurantes E para o próprio restaurante Fartura dia? 3 e 4 de outubro Quanto participantes? Vão ser 110 chefes e produtores De 15 estados brasileiros Que vão estar aqui Na praça José Mendes Júnior Que é ao lado do Palácio da Liberdade Não vou falar barraquinha Mas são quantas casinhas? Como é que chama? São 80 estandes São 80 estandes Porque tem uma estrutura Não é simplesmente uma barraca Tem uma estrutura grande envolvida São 7 dias de montagem 100 toneladas de material Que envolve a montagem do evento E a gente é apelidado O Rock in Rio da gastronomia Então Salve o Diguinho Salve a Fernanda Que te aguenta Que é duro Que está atrás de um grande homem Uma mulher à altura Essa sim Que tem que fazer o trabalho em casa Cuidar das crianças Fazer o para-casas Parabéns para o casal Tudo de bom Obrigado Ô Rux Depois da exibição de mais O espetacular Filme que vocês passaram Dessas aventuras Essa bagagem de viagem Que é fantástica Que vai entrar no seu diário de bordo Do Brasil Aliás Já está inserido Mas o que você vai falar Agora Para a turma Ele deu sempre um papo Dessa sua bagagem Repetindo desse diário de bordo Pois é Nós mostramos o filme Que foi o trabalho Que a gente fez Ao longo de 2014 Nós visitamos Cinco estados brasileiros Que foram Sergipe Alagoas Espírito Santo Roraima Iamapá E fomos atrás Daquilo que Que os brasileiros Ainda desconhecem O Brasil Acho que o Brasil É tão rico A gastronomia do Brasil É tão rico Que a gente conseguiu Surpreender Muita gente ali E sempre o papo Vai ser mais ou menos Nessa linha Mostrar um Brasil Desconhecido pelos próprios brasileiros E todo o potencial Que a gente tem Quando a gente pensa Na nossa gastronomia Você que esteve nos bastidores E esteve na frente Também O que você extraiu O que você pescou Estou falando de jacaré Lá Segundo o Rodrigo É que você andou pescando muito lá Não jacaré O que você pescou No bom sentido Desses E nem sempre pode ser Através da escrita Mas é muito pelo conhecimento oral Pela transmissão oral E a gente vê Que existe um Brasil Que precisa ser explorado A gente precisa sair daqui Da região sudeste E conhecer outras regiões do Brasil Conhecer esse nosso interior do Brasil Que é muito rico Não é Paulinho? Parabéns para você Obrigado 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 Bem, o Afonso Borges Figura mais do que conhecida Carimbada na praça Com bens culturais E a cultura Cada vez mais próxima Da gastronomia E vice-versa E esse livro hoje O Fartura Dá um zoom Olha lá Expedição Brasil Gastronômico Que é motivo Do sempre o papo Aqui no Museu de Metais Bem, o Afonso O que que agrega E qual o interesse Do público hoje Em cima exatamente Da gastronomia E desse bem feito E desse projeto Que é fantástico Você está conhecendo Mais de perto Hoje aqui O seu depoimento Mas Paulinho O Rodrigo Ferraz E o Rústio Marcelini Sabem fazer as coisas A gastronomia Hoje tem uma amplitude Com relação a cultura Não só a cultura mineira A cultura nacional Que pode Que é capaz De resumir o país Eu acredito que sim Um retrato Você vê a sequência Dos três livros Fartura Que eles fizeram Se você observa Com cuidado É um tratado De antropologia Além da própria culinária Então de parabéns O Rústio E o Rodrigo Por esse projeto E que dure mais E hoje aqui Exatamente Você vai abrir Puxando exatamente Para essa pauta Exatamente Que é uma pauta Além de gastronômica Uma pauta turística Eles rodaram o país Para fazer isso Quando tiveram contatos Com tanta gente interessante Literalmente Uma viagem É uma pauta turística Não tem mais nada Música 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 Viajar para o exterior nunca foi tão fácil E com a Piquione fica mais fácil ainda Além das principais moedas do mundo Você também adquire o cartão pré-pago Que te dá praticidade e segurança Para tornar a sua viagem mais feliz Piquione, sua viagem já começa bem por aqui Música 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 Música